e salve salve galera boa tarde é o regime eu estou aqui para uma dica aí é refazer a dica de como coletar várias pedras de anrita na fase olhos da rainha caminho dos fortes alguns amigos meus alguns contatos que eu tenho diz assim mas regime para quem tá com a build forte consegue passar fácil e coletar fácil as pedras mas para quem não está com essa build não tem a build apanha e não consegue no clone dos que ele morre e não pega as pedras então galera então vamos lá eu vou mudar aqui meu personagem tá sem dano nenhum eu não vou refazer meus atributos beleza eu não vou refazer meus atributos isso aqui não influencia na build que estou criando tá eu tô colocando aqui a build do espadachim com o guerreiro do oriente beleza espadachim com o guerreiro do oriente ok então tá aqui ó minha build build do zero tá do zero a build como se eu tivesse começando a jogar o jogo agora então tá lá ó 300 mais um 300 mais zero 300 mais um então que que eu tenho aqui beleza tô no olhos da rainha vou começar a fazer agora agora olhos da rainha então as dicas para pegar pedras de anrita como se eu tivesse começando jogando agora montei agora montei agora o personagem um detalhe eu não mexia em atributos nem rescalonamento de pontos eu só coloquei o personagem tô com espadachim do guerreiro do oriente não foquei lá aumentar mais habilidade aumentar mais a essência isso na minha build antiga tá em 25 então eu não vou mexer em escalonamento coloquei só o personagem para que vocês vejam que dá sim para pegar as pedras grandes de anrita no caminho dos fortes se você tiver com o teu personagem bem upado ou uma build então eu tenho aqui build do espadachim com o guerreiro do oriente já me dando dano de corpo a corpo o o clã que eu tô é e o chida e o meu espírito guardião principal ali a kato beleza e a centopeia então o que que eu preciso para pegar rapidinho lá eu tô com talismã de carnificina preguiça fragilidade troca rápida extração talismã de que cai talismã de plates fogo de chão paralisante eu não vou usar tigre corredor eu também não vou usar pergaminho de supa eu vou usar andar de gato eu vou usar e esse talismã aqui galera talismã de cruzamento essa dica de pegar as pedras de anrita ele é essencial é onde eu vou voltar no oratório certo então vamos lá vamos buscar as pedras de anrita eu uso troca rápida extração play ficar invisível chupa e bola lá rapaziada eu não posso tocar em nenhum inimigo senão ele vai perceber que eu eu tô eu deixo de estar invisível eu vou ter que entrar em combate corpo a corpo e eu não quero combate corpo a corpo certo então eu vou invisível até é chegar em no oratório de outros clones do kelly que eu preciso chegar ok ó invisível faz esse caminho que eu tô fazendo aqui rapaziada faço esse caminho aí samurais então aqueles que estão começando agora ó pedras de anrita para quem usa muita arma viva muitos falaram que estar com a build fora fica fácil mas se eu tiver fraco eu não consigo então tá aqui ó tô com uma build do zero sem poder nenhum ok e tô indo invisível só só fui nijitsu preparei meus pergaminhos preparei os talismãs conforme na descrição do vídeo e eu tô indo lá aqui ó beleza vou chegar no oratório que vai me levar lá para ir para o final da fase oratório do clone dos kelly ó eu abro aqui beleza a primeira fase concluído ó cheguei esse aqui é oratório final olha os da rainha beleza é nesse oratório que vocês vão para o chefe final sem ter ou então sai desse último oratório e vai aqui ó essas escadas mesmo essas escadas aqui pode fazer na correria que não precisa ficar invisível pode ir na correria desce as escadas vai descer as escadas então pra aqueles que acham que tão fraco e não conseguem fazer dá pra fazer sim ok então o que que eu vou fazer agora ó carnificina beleza e um troca rápido e deixe equipado aí em cima o meu talismã de olá 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 ol Eu coleto os itens aqui Um do salismã E eu voltei pro oratório Tá vendo aí galera? Olha lá Com a build do espadachim Só no nível Não tem atributo nenhum Tá vendo lá? Então bora lá, mais uma vez Mais uma vez Agora eu vou descer aqui, de novo Desce as escadas Eu saio do último oratório Desce as escadas Desce, desce, desce as escadas Passo correndo aqui Os inimigos me vendo Aqui eu passo na correria Vou descer essas escadas Beleza? Vou descer essas escadas Ó aqui ó Já tá aberto o caminho Eu vou usar Carnificina Troca rápida E vou deixar em cima Ali ó O talismã de cima É o de volta Derrete Ó Final da cruz É o poder do espadachim Eu baixo o medido E vou Final da cruz Tem final da cruz Primeiro clone Tá na esquerda Final da cruz Peguei as pedras Tá vendo? Aí ó pessoal Não tem dificuldade Ó lá Peguei as pedrinhas Rapidinho Eu volto Pro Oratório Beleza? Ô Regim Mas Pô ainda tá fácil Teu equipamento Tá no nível 300 Tá no nível 300 Porque como eu terminei o jogo Eu fui na reforja O meu equipamento Do espadachim Minha espada Saiu no nível 300 Mas os senhores estão aí No 170 Mais 12 250 Mais 10 170 Mais Então dá pra fazer sim pessoal Aqui não é uma questão de nível É a questão do bônus de conjunto Da build Um detalhe Eu só tô com O personagem Eu não mexi nos atributos de nível Eu não mexi Tá vendo? Eu só fiz o personagem Eu fiz o bônus de conjunto Do personagem Ó Ele vai cair de croc Aqui ó Que já manda aqui No final da cruz Pega a pedra E Final da cruz Beleza? Ó lá Bora Eu vou fugir dele aqui Pronto Fugir Fugir dele Beleza? Mais uma vez Então vamos lá Rapaziada Vamos lá Vou descer de novo Recapitulando pra vocês Criei o personagem Espadachim Com o guerreiro do oriente Fiz a build Tenho o bônus de conjunto Ataque corpo a corpo A única coisa que eu pus Nesse personagem Foi herança de ataque E Na minha arma Eu coloquei herança de ataque Combate corpo a corpo Pronto Na peça No guerreiro Eu transferi herança de ataque Pra todas as peças E na arma E na arma Eu fiz A herança Combate Corpo a corpo Ó lá Ataque rápido Peguei as pedrinhas Finalzinho da cruz Ataque rápido É finalzinho da cruz Beleza? Rapaziada Usei o talismã Volto Pro Oratório Beleza galera? Então tá aí ó Espadachim Com o guerreiro do oriente Isso aqui não influencia na build Eu posso colocar qualquer arma aqui Qualquer uma Então isso aqui não tá me influenciando em nada Não tá me influenciando em nada No meu Desse personagem E aqui ó Eu tenho o bônus Do espadachim Com o guerreiro do oriente Tá vendo? Ok? Aqui se eu colocasse uma arma Eu ia colocar uma arma qualquer Mas eu tinha que ter ali ó Danos por agilidade Mas eu não criei a build Eu só criei o personagem E tô mostrando pra vocês Caminho dos fortes Tá lá Nível da missão 320 É possível pegar as pedras De anrita Com 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 o personagem Fraco Só que você tem que ter aqui Uma buildzinha Fazendo bônus de conjunto Beleza? Um grande abraço a todos Então pra aqueles que dizem Que é difícil Você não tá Com o personagem evoluído Não Não é difícil É só seguir as dicas aí do vídeo Que você Vai conseguir Velho Regim agradece Até uma nova Oportunidade Tchau 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 Tchau